Fabiano Sobreira é arquiteto e urbanista, nascido em Recife, graduado na Universidade Federal de Pernambuco em 1996. Ele teve doutorado em desenvolvimento urbano em 2002 pela Universidade Federal de Pernambuco com uma passagem pelo University College de Londres e fez também um pós-doutorado em arquitetura na Universidade de Montreal que acho que é um programa muito interessante também, Fabiano, se puder comentar. Ele é atualmente arquiteto da Câmara dos Deputados em Brasília e professor no Centro Universitário de Brasília. Ele é pesquisador associado do Laboratório de Estudo da Arquitetura Potencial, o LEAP, na Université de Montreal. Meu francês não é muito bom. Deixo para o Guilherme. Participa de concursos de arquitetura, tendo obtido premiações e menções. Ele é sócio do escritório GSR Arquitetos. E ele é criador e editor do portal e revista concursosdeprojeto.org. Então, Fabiano, muito obrigada novamente. Eu passo a palavra para você. A nossa conversa hoje é mediada pelo professor Guilherme Lassans, que vai iniciar a conversa. A gente vai ter uma conversa de aproximadamente, uma apresentação de 30, 40 minutos. E aí eu peço para todos os alunos que mantenham as câmeras, microfones desligados, para a gente não sobrecarregar o sistema. E que façam perguntas pelo chat, tá bom? Aí a gente vai registrando. A Marcele vai ajudar a organizar. E o Guilherme também pode puxar dessa informação para trazer para a conversa ao final as curiosidades de vocês. Os professores que quiserem fazer pergunta também podem, mas façam lá no chat, para a gente, depois o Guilherme vai escolher o que ele vai querer comentar com o Fabiano, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa palestra e a palavra é sua, Fabiano. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, imagino que todos já estejam visualizando, né? Bom, primeiro é um prazer, eu fiquei muito feliz com o convite, participar dessa conversa com vocês, que têm discutido temas tão importantes e num momento tão delicado e, ao mesmo tempo, que traz potencial, como a gente estava conversando antes, de criatividade, de exploração de meios, tentando transformar o que seria um momento de fragilidade e um momento de força. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vou dividir hoje a minha fala em duas perspectivas. Vou começar com uma perspectiva do pesquisador, falando um pouco da minha visão sobre um tema sobre o qual me interessei nos últimos, entre 10 e 15 anos e que, de maneira mais consolidada, se iniciou lá no LIPE, na Universidade de Montreal, e vem se desenvolvendo até então. E, no segundo momento, a fala um pouco na visão do arquiteto participante de concurso. Eu trouxe um projeto para conversar com vocês sobre esse projeto. E vou procurar aguardar a maior parte do tempo para um bate-papo, para a ideia da conversa mesmo. Se, em algum momento, alguma coisa eu travar, interromper, vocês me avisam, pode ser que a conexão fique instável em algum momento. Então, queria começar com essa imagem que muitos de vocês devem saber do que se trata, vou deixar para falar um pouco mais dela no final da apresentação. mas acho que essa imagem resume aspectos importantes de um concurso enquanto momento de tensão, enquanto momento de diálogo, momento de disputas, conflitos e de convergência de interesses. Quase o concurso como um micro, uma versão micro das próprias tensões nossas, das relações sociais, das relações de profissão, por ser exatamente um instrumento democrático. e da natureza da democracia essa discussão, o debate, a confrontação aberta e com respeito sobre o que se aborda. Eu gosto muito de abrir as minhas conversas com essa imagem, não por talvez a analogia óbvia que possa parecer de tentar associar o concurso a uma disputa, a uma guerra, a um confronto, mas é porque essa imagem retrata exatamente a queda da Bastille, a Revolução Francesa, e um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos mais importantes, mais consistentes, tratados sobre o concurso de arquitetura, nasceu exatamente nesse momento, no momento em que se construía a ideia dos direitos do homem e do cidadão, no momento em que se construía a ideia de república, de queda de uma visão monárquica, do arquiteto, do rei, etc. Se construía também, em vários campos disciplinares, se construíam, se discutia sobre instrumentos necessários àquela nova formatação de sociedade. E no campo da arquitetura, foi nesse momento que se apresentou de maneira mais consistente o concurso, o concurso que seria um instrumento desse novo estado republicano, esse estado que surgia. E o texto que busco como referência, o texto de Catremer de Cancille, de 1801, é o verbete, na verdade, da enciclopédia de arquitetura, escrito por Catremer, e no verbete de concursos, eu diria que é um dos principais tratados, uma das principais reflexões teóricas já feitas sobre o tema, e eu diria extremamente contemporâneo. Eu trago até alguns estratos aqui, que eu às vezes até prefiro ler para ser mais preciso. Então, já em 1801, já dizia que a ideia do concurso é uma dessas ideias que, por sua simplicidade, faz parte do senso comum. Mas, como todas as ideias desse gênero, são simples apenas em seus princípios. É uma ideia simples, pois se aproxima do conceito geral de justiça. É uma ideia complexa, pois a jurisprudência do gosto sob a qual se baseiam os julgamentos nada tem de racional. Surgindo, então, a dificuldade. Que regra seguir para ser justo? Na mesma sequência, nesse verbete, Katermer traz outras reflexões, que são as nossas reflexões atuais, quando ele coloca, o concurso tem por objetivo principal afastar os ignorantes do processo de escolha dos artistas que devem se encarregar das lojas públicas, e, ao mesmo tempo, impedir que a intriga ofusque o talento. É necessário, portanto, que, por um lado, não haja intriga entre os artistas, e, por outro lado, que os ignorantes não tenham poder de escolha. Mas se os artistas são os próprios juízes, ou se eles nomeiam aqueles que tomam a decisão, instaura-se a intriga. Ao mesmo tempo, se os artistas não julgam nem nomeiam juízes, instaura-se a ignorância. E, ainda mais, o tratado é muito longo, estou trazendo pequenos extratos aqui, e acho que isso aqui encerra bem essa reflexão. A ambição ou o desejo de ser o primeiro, essa força que move os artistas, se degenera facilmente em inveja. Essa paixão que se alimenta, sobretudo, das preferências particulares, perderá seu lado maligno se pudermos abrir o combate em uma arena pública, para que as diferenças entre os artistas e suas obras não sejam resultado de alguma espécie de favor, de predileção. É isso que justifica a necessidade dos concursos públicos. Isso há mais de 200 anos vem sendo dito. Nessa pesquisa que eu tenho desenvolvido, para tentar entender um pouco, trazer essas reflexões para o nosso contexto, o contexto do Brasil, e entender por que o concurso não se estabelece, por que não há uma cultura, a gente vai falar dessa ausência, da cultura de um concurso no país, em comparação com outras culturas, tem várias possibilidades para discutir essas razões, a gente vai falar sobre algumas delas, e no debate, a gente pode discutir sobre outras possíveis. A minha referência para entender o processo foi buscar as revistas, entendendo as revistas sempre como o meio mais próximo do cotidiano, no que se refere ao registro originalmente impresso, da reflexão, como dizia a pesquisadora no City Name, então, praticamente, a revista traz a reflexão latente daquele momento, muitas vezes, essas reflexões, quando chegam nos livros, aquele debate quase se encerrou. Então, eu vejo sempre a revista, historicamente, como uma fonte muito rica de entender o cotidiano no meio profissional. E, claro, que no nosso contexto do Brasil, a revista, a diretoria de engenharia, conhecida também como PDF, Prefeitura do Distrito Federal, coordenada durante muito tempo por Carmen Portinho, e no período em que ela esteve à frente, foi o período em que o concurso como reflexão apareceu muito nas páginas. Claro que, naquele sentido, não o concurso como ferramenta, mas o concurso como promoção de uma visão, que era a visão moderna naquele momento. Apesar da revista seguir até 1993, mas foi o período entre 1932 e o início do Estado Novo, que marcou muito mais esse caráter inovador da revista. Tem a Acrópole entre 1938 e 1971, foi uma das principais fontes para essa minha pesquisa. A Acrópole foi praticamente a voz do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo, somente a partir dos anos 1950, e se encerrou ali em 1971. A revista Arquitetura e Engenharia, não tão conhecida, mas fundamental na promoção do concurso, o IAB de Minas Gerais era a voz também por trás dessa revista que contava com a participação de Arquitetos do Brasil inteiro. A revista Abitar, criada e editada por Lina Bobardi e tinha como editor Geraldo Ferraz, é uma revista na contramão ali do usual, porque procurava fugir às vezes de um discurso corporativo que era comum na Acrópole, na visão da profissão, e ali era um discurso de crítica de arte, de crítica da própria arquitetura, questionando nomes ou posturas. Acho que era uma das revistas mais importantes também da nossa história da arquitetura. A Módulo, que teve esses dois momentos, sim, a Habitar entre 50 e 65, a Módulo teve dois momentos, de 55 a 65, depois de uma pausa forçada, todas, inclusive vale a pena lembrar, tanto a Acrópole quanto a arquitetura e a Engenharia, a Habitar e a Módulo se encerraram devido ao golpe militar de 1964, direta ou indiretamente. Então, por serem instrumentos de expressão do pensamento, os meios editoriais foram muito acertados e as revistas de arquitetura se interromperam durante boa parte desse período, prejudicando muito a divulgação da arquitetura, o debate da arquitetura e o concurso como consequência. A Módulo volta em 75, mas se encerra em 89. Apesar de ser uma revista praticamente, não totalmente, mas a ideia é quase monográfica, quase uma vitrine para a produção e o pensamento de Niemeyer e todos que estão em volta, mas ela traz registros importantes sobre alguns concursos de Brasília, claro, o principal registro do concurso de Brasília foi feito na Módulo e daí de onde a gente traz informações importantes. As revistas só vão ser retomadas no final dos anos 70 e aí a Projeto é a mais longeva nesse sentido. Ela encerrou a revista impressa periódica agora em 2020, infelizmente, continua um projeto belíssimo de tentativa de manter no meio digital toda a disponibilização do acervo da revista, mas do ponto de vista de ter uma revista impressa, como é a Suma lá na Argentina, etc., a gente não tem mais, eu diria, estão sem revistas de arquitetura periódicas impressas no momento. A U também, criada quase 10 anos depois, encerrou suas versões impressas em 2018. Nem se esse projeto digital da U ainda continua. Mas esse panorama, olhar ou tentar entender os concursos sobre a perspectiva das revistas e me permitiu entender quase como fosse o calor do momento ali, a expressão, a crônica, a crítica do que acontecia. Eu não poderia contar diferente essa história da reflexão do concurso sem começar exatamente com o Ministério da Educação e Saúde. Claro que a principal referência para se falar sobre esse projeto é o livro fundamental de Roberto Segre, professor entre vocês aí no Rio, na UFRJ. É um livro que traz não só a história do edifício, mas a história de tudo em torno do edifício, inclusive os aspectos políticos. E eu trago esse projeto como referência, claro, esse é um tema que é estudado muito pelo Brasil inteiro, por vocês também, porque nós temos o hábito de ver esse projeto como um dos marcos mais importantes da arquitetura brasileira. Mas ele também, a gente pode tentar ler esse evento sob outra perspectiva, como sendo o marco do fim dos concursos no Brasil. É uma reflexão que eu trago também. Porque, em 1935, foi criada a lei que dizia que todo o edifício relevante, eu diria, não necessariamente monumental, mas de grande importância, edifício público, deveria, por lei, ser feito por meio de um concurso. Logo, em 1976, essa lei é ignorada com o cancelamento desse concurso e para, diante da insatisfação pelo resultado, e temos essa obra-prima que todos conhecem como resultado, mas, é bom lembrar, ela surgiu de uma interrupção de um processo que se imaginou, pelo menos, na sua concepção, como um processo que seria de uma escolha democrática que é o concurso. Então, o projeto que teve, Lúcio Costa tinha 35 anos, rei de 28, Carlos Leão, 31, Jorge Moreira, 33, Hernani Vasconcelos, 28, Oscar Neymar tinha 30 anos, com a colaboração extremamente controversa, como todos conhecem a história, por Luzier, aos 48 anos de idade. Então, lembrando que o concurso, ele, houve uma confrontação por uma geração de jovens arquitétricos, porque, muitas vezes, é bom lembrar que não é suficiente ter um concurso, mas garantir que as novas gerações estejam presentes ali, e nesse concurso essa geração não estava presente na organização, no júri, o que gerou esse conflito. Tanto que alguns arquitétricos que participaram no concurso, como o Rei Dio, como Moreira e Vasconcelos, participaram depois da equipe, eles não foram vencedores, naturalmente, o projeto vencedor de Arquimedes Memória, aos 44 anos, e todos sabem da história, claro que aqui não era só uma expressão estética, havia uma expressão ética em disputa, toda a visão xenófoba, toda a visão, diria, praticamente fascista da visão declarada, e segue, traz isso em vários estratos aqui no texto de Arquimedes Memória, então, ali havia, não era só uma expressão estética que se buscava afirmar, mas, às vezes, até uma, havia uma disputa ética ali, e a proposta que se consolidou, apesar do rompimento da ideia do concurso, ela trazia em torno dela a visão progressista, todos sabem, esse período foi um período com a vista de governo muito conflitante, ao mesmo tempo que teve manifestações mais conservadoras, de um lado, em alguns ministérios, mais progressistas do outro, mas eu trago esse primeiro episódio para falar também, aí eu trago esse segundo episódio da arquitetura brasileira, que alguns dos mais importantes episódios da nossa história da arquitetura tiveram conflito com a ideia de concurso, poucos sabem, por exemplo, que Pampulha tinha sido objeto de um concurso, em 1939 nunca tive acesso às imagens, vale a pena lembrar, isso no livro está dito lá, no livro que dá suporte a essa conversa, que uma das pesquisas mais importantes de realizar sobre o concurso no Brasil é de Maria Helena Flin, a tese doutorada dela em São Paulo, e ela que faz todo esse panorama dos concursos desde 1850, e foi pela tese de Flin que eu fiquei sabendo que houve um concurso para Pampulha e que foi descartado, e aí numa entrevista de Kubitschek em 1975, na módulo, vi essa declaração de Kubitschek se referindo a esse concurso, aí eu vou ler aqui, indeciso sobre os caminhos a seguir, resolveram abrir um concurso de forma a obter a cooperação dos artistas nacionais, foi outro desapontamento, talvez se quiser a segunda pedra no caminho, revelaram-se inaceitáveis os projetos apresentados, quase todos vazados em estilo convencional, segundo os padrões dos edifícios públicos, para se ter ideia, basta dizer que alguns, talvez pela popularidade na época do Cassino Hotel e Tandinha, apresentavam variações do mesmo estilo normando, verdadeira aberração em face do gênero fluido de beleza que na Pampulha estasiaram os olhos, já que ele fazendo elogio à Niemeyer. Brasília, que é muito celebrada como talvez um dos principais concursos já realizados no país, mas vale a pena lembrar na história que a ideia dos arquitetos, do Instituto de Arquitetos do Brasil na época, a Direção Nacional no Rio, era que fosse um concurso não apenas para o plano piloto, mas que fosse um concurso para o plano e para os principais edifícios dessa nova cidade e houve disputas e eram artigos publicados nas revistas durante esse período, em 1955, 1956, antes até, hoje, porque esse debate já vinha sendo conduzido há alguns anos e, finalmente, os arquitetos, a ideia de um concurso mais amplo é derrotada e a Niemeyer acaba ficando responsável pelos edifícios, os principais edifícios da capital e acaba ficando o concurso só para o plano piloto. Então, ao mesmo tempo que Brasília é o símbolo dos principais concursos, é também a derrota de uma ideia mais democrática de seleção das obras de arquitetura da nova capital. Tanto que a presença de Niemeyer não vai se limitar a um período de inauguração da cidade, mas vai se estender nas décadas seguintes, até os anos 2000, limitando, na minha visão, uma possibilidade de renovação de geração da produção da arquitetura no Brasil na ótica da capital. Essa imagem, essa charge aqui, publicada em 1962, se não me engano, pelo Estúdio Interfest dos Estados Unidos, para mim, ela é um emblema de como a ideia do concurso se desenvolveu no Brasil, infelizmente. Ela é uma ideia que eu vejo que se construiu de uma maneira muito corporativa, como sendo um instrumento dos profissionais, um instrumento dos arquitetos que procuram se defender dos não-arquitetos da sociedade como um todo. E, para mim, essa charge traduz muito esse aspecto defensivo da forma como a gente vê historicamente os concursos no Brasil. E eu acho que essa confrontação fica mais evidente em dois artigos publicados na década de 50, porque, curiosamente, eu diria que um dos principais textos já escritos em revistas no Brasil em defesa do concurso não foi escrito por um arquiteto. Esse texto foi escrito por Gerardo Ferraz, editor da revista Habitat, no número 26, em 1956. Ali, exatamente, estava em debate o concurso de Brasília era o principal ponto e a derrota no sentido de que os edifícios não seriam objeto desse concurso, isso deixava uma grande inquietação, mas havia outros projetos importantes na cidade que estavam sendo feitos sem concurso, o próprio Ibirapuera em São Paulo, e isso gerava uma inquietação de toda a arquitetura acabar se encerrando em um, dois nomes no Brasil e perdendo a oportunidade dessa renovação. Eu vou pedir licença para ler um trecho desse texto de Gerardo Ferraz, que eu acho fundamental, quando ele dizia, se visa-se com isto, o concurso, além da prática dessas excelências a atingir, uma renovação nos valores humanos que intervirão na história da construção das cidades e dos edifícios, visa-se eliminar o medalhão garantido pelos favores da autoridade e dos responsáveis impedindo que o medalhão seja empregado como cartaz de propaganda, o que implica numa nova feição do mercantilismo arquitetônico facilmente exemplificável. Mas se visa também a que surjam novos valores na concepção e nos fatores dos melhores projetos, a aparição que se tornaria impossível sem que essas questões fossem encaminhadas pela livre escolha entre propostas diversas apresentadas sob estrito sigilo. Então, uma defesa aberta de Gerardo Ferraz aos concursos. Quando eu me deparei com esse artigo escrito, publicado em 1962 na Acrópole, no número 283 por Eduardo Corona, importante arquiteto em São Paulo e atuante no IAB, com textos importantes sobre o ensino da arquitetura. E eu vi esse artigo, concursos de arquitetura e a defesa do trabalho do arquiteto e usava exatamente como ilustração aquela chage que eu mencionei. Eu falei, olha, outro texto que defende o concurso. E eu me surpreendi quando o Eduardo Corona questionava exatamente, insatisfeito com a maneira como alguns concursos tinham se desenvolvidos naquele período, ele diz, o principal aspecto negativo que deve ser observado é o do concurso em si mesmo. Isto é, nem sempre é recomendável um concurso. No demais, é necessário que o cliente, o particular ou o governo tenha confiança no desempenho profissional do arquiteto e lhe dê diretamente o trabalho, da mesma forma que nós outros agimos em relação aos demais profissionais liberais. Essa é a posição que assumem os arquitetos nesse momento e o IAB defende com intransigência. Então, aqui é um texto em que Eduardo Corona declara que os concursos não são necessariamente o melhor caminho e essa opinião não só dele como dos arquitetos e o IAB. Então, é importante a gente olhar esse registro histórico para entender que nem sempre a produção esteve ao lado desse instrumento democrático. Vale salientar que Eduardo Corona foi um importante colaborador de Niamã em obras, em projetos importantes em São Paulo. E outra, é importante a gente ter um panorama histórico. Eu montei esse gráfico reunindo dados da tese de Flin, das pesquisas que eu tenho realizado nos últimos anos, para entender o panorama dos concursos no Brasil. A nossa média é inferior a 10 concursos por ano, em alguns momentos chegamos a 13, 14, 12 concursos por ano. A gente vai ver o quanto isso é insignificante quando comparado à realidade de outros países. Mas eu trago esse gráfico para trazer uma visão mais abrangente, porque quem olha assim, vamos olhar os anos 60, a década entre 1961 e 70, e alguém vai falar, olha, a média foi até alta, 13 concursos por ano. Mas se a gente olha o histórico, eu diria que os momentos de ruptura da sociedade do ponto de vista da democracia foram momentos em que a curva de uma eventual construção de uma cultura do concurso foi interrompida. Então a gente veio lá no Estado Novo, voltando aqui, quando se interrompia inclusive a participação de Carmen Portinho mais efetiva lá na arquitetura e engenharia e se desenvolvia de maneira sutil uma cultura do concurso, cai a média do concurso. Aí o concurso, como ideia, é retomado na década de 40 até os anos 50, entre os anos 50 e 60, e a partir de 64, a gente tem uma queda considerável que eu, pelo menos na minha leitura, associo exatamente à fragilidade do sistema democrático. No início dos anos 90, temos o início de uma construção, e eu associo isso a uma tentativa também de uma construção democrática da sociedade, que isso é interrompido na minha visão, por exemplo, no golpe de 2016, tivemos agora, em 2019, apenas cinco concursos realizados. Claro que a gente pode discutir várias outras razões, mas, numa visão mais ampla, eu não consigo dissociar a ideia do concurso à necessidade de um espaço democrático, porque o concurso é um instrumento democrático, então ele não funciona se o entorno dele, se o ambiente em que ele está inserido enquanto instrumento, se esse ambiente não for democrático. Quantos estados ditatoriais conhecemos que têm o concurso como principal ferramenta? Então, para que haja concurso, é fundamental que haja um espaço democrático de debate, e para que haja o espaço de debate, a democracia no âmbito da profissão, da escolha das obras, é fundamental que o concurso seja um instrumento utilizado nesse sentido. Esse diagrama do mapa mundo, eu uso para mostrar aqui como na França, na Alemanha e na Suíça, na França são mais de 600 concursos por ano, na Alemanha mais de 170 por ano, na Suíça, que comparando a população com o Brasil, não tem nem como fazer a comparação, são mais de 70 concursos por ano, e no Brasil a média histórica é inferior a 10 concursos por ano. Então, eu diria que há uma cultura da profissão que vê muito o concurso como um instrumento de interesse do arquiteto e não da sociedade, há uma fragilidade da democracia como algo consistente ao longo da história e o que impede essa consolidação de instrumentos democráticos no concurso. Essa fragilidade do concurso é comum também nos Estados Unidos, no Canadá, eu diria que nesses casos, não talvez pela... É um outro debate que pode estabelecer, mas não pela fragilidade democrática, mas pela visão da iniciativa do livre comércio, da visão mais liberal de que o mercado deve ditar as regras e não o Estado. Então, essa visão é muito comum nos Estados Unidos e isso é relatado em um dos livros sobre a história dos concursos nos Estados Unidos, que é exatamente quando a área do governo responsável pela discussão das leis de mercado dizia, não, vocês não podem limitar as decisões de mercado criando regras da profissão. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, a média é muito parecida com a do Brasil, na França, Alemanha, Suíça, boa parte da Europa, que a gente vê essa cultura, não só a cultura, mas leis que definem que o concurso é algo obrigatório. e aí, nessa pesquisa, eu tenho trabalhado muito em torno de dissecar, desconstruir a ideia do concurso e com instrumento, tentando entender seus componentes e aí, nesse trabalho, eu procuro falar das regras, dos jogadores, as estratégias e o julgamento, entendendo como elementos, fazendo a analogia do concurso como um jogo. E aqui, quando eu me refiro aos jogadores, eu falo que são os competidores, são os juízes, são os organizadores, os promotores, aqueles que promovem os concursos, quando eu falo de estratégias, as estratégias são tanto aquelas no sentido da promoção do concurso como as estratégias relacionadas ao projeto e todo o universo do elemento mais complexo do concurso que é o julgamento em si. Nessa conversa, eu não vou entrar em detalhes, que no livro está bem esmiuçado, sobre cada um desses componentes, mas, desses componentes, eu extraio algumas questões que foram como pontos de referência nessa discussão. Primeiro, o concurso de arquitetura, quem interessa? Muito na nossa história fala que interessa muito a profissão, eu acho que não dá, não é possível construir uma cultura de concurso se esse instrumento interessar só a profissão, é fundamental que o instrumento seja o interesse da sociedade e que o arquiteto seja uma parte só desse interesse e, para isso, é fundamental que se compreenda esses conflitos de interesse e, apesar da percepção e compreensão dos conflitos, que se dê o próximo passo no ambiente de diálogo. Nesse sentido, que regras seguir? Então, para definir quais regras seguir nesse jogo, que a gente chama de concurso de arquitetura, é preciso, antes, definir quais são os interesses em jogo. Então, as regras dependem muito de quem está jogando e qual o perfil desses jogadores. Se estamos falando que é um jogo só para arquitetos, as regras tendem a ser muito corporativas. Se estamos falando que o interesse desse jogo é muito mais amplo, é da sociedade como um todo, talvez possamos falar de regras muito mais amplas, de uma participação mais popular, de uma discussão. Não confundir essa participação com a ideia de júri popular, mas uma participação mais ativa, desde a construção do problema até a discussão e o julgamento. E aí, qual o objetivo? Então, se a ideia foi ver o concurso que tem como objetivo apenas abrir o mercado de trabalho para os arquitetos, mais uma vez a gente cai em uma visão corporativa. Essa pode ser uma consequência, pode ter como consequência uma oportunidade para novas gerações, oportunidade de um debate mais crítico ali no âmbito profissional, mas o principal objetivo é fazer com que as obras públicas sejam resultado de uma discussão transparente, democrática, que tenha e que não a escolha a portas fechadas de um ou outro arquiteto. Então, o objetivo tem que ser um objetivo de interesse comum e não de um interesse específico. Isso nos leva a essa discussão que, desde que a tremenda está estabelecida aqui, quem deve julgar? A visão predominante, eu não digo a única visão, mas a visão predominante hoje entre os arquitetos e presente também no Instituto de Arquitetos é que quem deve julgar concurso de arquitetura é arquiteto, afinal, o que está em jogo é o projeto de arquitetura, na visão de muitos, e que, como é um projeto e existe uma responsabilidade técnica associada a isso, apenas um técnico pode julgar. Mas eu tenho uma visão de que o concurso de arquitetura traz mais do que o projeto de arquitetura, ele traz uma discussão de uma demanda pública, ele traz a reflexão sobre visões possíveis de um lugar, de um espaço, de um equipamento e é importante discutir maneiras de trazer para a discussão pessoas fora do nosso campo disciplinado. Nesses outros países em que o concurso é consolidado, como é que se explicam 600 concursos na França por ano? No sentido de que eu entendo que a arquitetura é um tema de interesse público, não só dos arquitetos, que se estuda a arquitetura no primário, não para ser arquiteto, mas por entender que a arquitetura e cidade é um tema de interesse comum. E, ao excluir a sociedade desse julgamento, desse debate, a tendência é que essa mesma sociedade vai dizer por que isso me importa? Qual a importância de fazer com que a arquitetura seja um tema de interesse coletivo? Muitos dizem você vai pedir opinião a um leigo sobre qual procedimento cirúrgico adotar na área médica e tentam fazer essa associação ao porquê dos não arquitetos não terem espaço de debate. E eu acho que isso é uma visão muito restritiva. Eu acho que é possível, é necessário ter essa participação. Durante essa pesquisa, em Montreal, eu tive a oportunidade de conversar com gestores da Missão Interministerial pela Qualidade da Arquitetura Pública na França, que é um organismo responsável pela gestão da ideia da política do concurso no país. E lá, a legislação define que é obrigatório que apenas um terço seja de arquitetos. Dois terços podem ser outros profissionais, gestores, comunidade. E eu até perguntei se eles não achavam que isso era um problema para garantir um processo de julgamento mais efetivo. E um deles até comentou, sabe que o que é curioso é que quando temos concursos que são só arquitetos participando do procedimento da tomada de decisão, nós observamos muito mais conflitos entre visões profissionais do que o interesse comum de promoção da arquitetura. O que ele observava em muitos momentos é que havia, quando era uma minoria de arquitetos, que esses arquitetos buscavam construir um senso comum do que era a melhor arquitetura para daí esse conjunto de arquitetos dialogar com os outros participantes que não eram arquitetos para tentar explicar da visão técnica o que era a melhor arquitetura. Então se estabelecia um diálogo de construção de conhecimento e não necessariamente de confrontação de visões apenas. São visões possíveis. E aí como se deve julgar? Com anonimato, sem anonimato, que tipo de procedimento? Eu acho que se a gente fizer a analogia do concurso como sistema democrático, democracia é uma palavra comum ao mundo inteiro, mas a maneira como ela é implementada difere em cada país. o sistema democrático dos Estados Unidos a gente tem observado nesse período de eleições como funciona ou não funciona e a gente vai poder comparar com o do Brasil também com suas potencialidades e fragilidades ou na França ou em outro país na América Latina. Então, apesar do conceito ser um conceito comum, a maneira de implementar a lógica democrática difere de acordo com cada cultura. Eu penso mesmo sobre os concursos. Temos algo em comum no conceito de concurso, mas como implementar eu acho que depende de que cada cultura construa em função de suas necessidades. E, finalmente, entender que não é possível falar do concurso só como instrumento sem garantir que esse instrumento traga a inovação e a renovação. Aí a gente volta para o que houve lá em 1935. Não foi suficiente lançar um concurso se no júri temos só visões conservadoras, visões que não têm interesse em renovação. é necessário que esse instrumento democrático traga meios democráticos e inovadores de participação como a própria democracia. Nem sempre é suficiente que ela exista. Vemos como o nosso próprio caso do Brasil como é possível gerar visões totalmente ditatoriais por meio de processos supostamente democráticos. Então, o instrumento precisa ser trabalhado para que essa aplicação democrática seja mais efetiva. Então, que respostas a gente busca nisso? O concurso, primeiro, o interesse tem que ser público e não corporativo, não pessoal. Esse é o principal interesse a ser buscado. A essência do concurso é que precisa ser um instrumento transparente. Também não adianta eu dizer que eu vou promover a ideia de um concurso e a sociedade não ter acesso ao que está acontecendo. Quais são as bases desse concurso? Quem está julgando? Como? Quais são os projetos vencedores? Por que uns ganharam e outros perderam? É fundamental que o processo seja transparente. O concurso está associado a ideia de qualidade, não simplesmente de quantidade. E a qualidade não no sentido subjetivo apenas, mas uma qualidade mais ampla, avaliada a longo prazo. E, muito importante, independente de ver o concurso como uma ferramenta de contrato de projetos, é importante entender, e é por isso que a gente vai ver que muitos escritórios, mesmo que não tenham ganhado concursos, eles publicam seus projetos, vencedores ou não, porque cada projeto em um concurso é uma tomada de posição de uma determinada equipe, de uma determinada geração sobre um determinado problema. Nós vamos ver que nas publicações dos arquitetos, na história do Brasil ou no âmbito internacional, que os arquitetos registram seu pensamento por meio de obras não necessariamente materializadas, porque o concurso é sim uma tomada de posição e o projeto como conhecimento não depende necessariamente da materialização para que ele seja uma afirmação intelectual. Então, o projeto, isso é discutível, claro, mas é um ponto de vista, que eu acho que o projeto em si já é uma tomada de posição e tem uma carga intelectual e técnica envolvida. E, voltando àquele ponto inicial, concurso é espaço democrático e depende desse espaço para que ele exista. Então, é fundamental entender essa correlação de vários interesses para que na interseção entre esses diversos interesses, é só nesse ponto de interseção que o concurso de fato vai ser efetivo. Se há um desvio só pelos interesses entre competidores e juízes, ele vai ser falho. Se há um desvio para um interesse particular entre quem promove e também os juízes, também vai haver falhas. E se apenas a gente vê os interesses entre competidores de quem promove e não observa quem julga, também vamos ter problemas. É fundamental entender o concurso como um ponto de convergência entre os vários interesses. E, trazendo, a gente pode entender o concurso sobre várias perspectivas. E a raiz da palavra concurso é a ideia de caminhar junto. A palavra, do latim, vem da ideia de caminhar junto. E não necessariamente da disputa, de derrubar o outro, destruir o outro, mas a ideia de trabalhar em conjunto. Então, não existe concurso se não houver cooperação. E aí, nesse sentido, para a segunda parte da fala, eu queria trazer um pouco da reflexão. Falei que, na primeira, eu ia falar um pouco mais como pesquisador e, na segunda parte, um pouco mais como arquiteto participante de concursos. Então, o GSR é o escritório do qual eu participo. Basicamente, é um escritório dedicado a concursos. E eu queria falar um pouco desse concurso, o Pavilhão do Brasil no Expo Dubai 2020, o concurso de 2018. O projeto vencedor é belíssimo, do escritório JPG e MMBB em São Paulo, de extrema delicadeza. Recomendo que vocês, se puderem, visualizar esse projeto. Espero que ele, não só o projeto enquanto obra, mas a expografia envolvida que sejam materializados na Expo, que foi adiado para o ano que vem. mas o concurso é uma tomada de posição. O nosso projeto foi relacionado como o segundo colocado nesse concurso. Foi um momento muito difícil. Isso foi entre outubro e novembro de 2018, no momento em que o que se suspeitava se confirmou de uma tendência extremamente fascista, racista, de desrespeito à diversidade que se consolidou e tem ocupado os espaços públicos, infelizmente. e nós não tínhamos, como é que eu vou falar em um ambiente de negação da diversidade sobre um projeto cujo tema é Juntos pela Diversidade. Então, para nós, isso era uma contradição. A gente estava com muita dificuldade de participar desse concurso, até porque a gente dizia, não faz sentido falar, fazer concurso, fazer projeto de arquitetura que é um instrumento democrático em um ambiente que se define naquele momento que se confirmou, infelizmente, de extrema antidemocracia. mas aí, depois de muito embate pessoal, coletivo, ali no escritório, a gente chegou à conclusão que o que a gente faz é arquitetura e a gente precisa da arquitetura para expressar essa tomada de posição, essa visão. Então, optamos por, ao invés de falar do pavilhão como um elemento festivo, aquela coisa clichê da diversidade brasileira, etc., tratar de um projeto que pudesse apresentar essas questões, os questionamentos. então, nós perguntamos, de fato, estamos juntos pela diversidade e trouxemos para o debate nesse pavilhão a questão da violência, da intolerância, da desigualdade, do extermínio, do fascismo, do racismo. espacialmente e simbolicamente entendemos que a maneira de trabalhar isso foi trabalhar, porque, não sei se vocês sabem, o concurso de um pavilhão da Expo é um concurso de arquitetura e de expografia e as duas coisas têm que estar juntas. Então, do ponto de vista espacial e expográfico, a gente imaginou que esse conteúdo fosse conduzido por meio de um labirinto formado por uma dupla espiral que, dessa forma, nós podíamos alongar o percurso caminhado, mas gerando um sentido de introspecção e imersão. Então, nós não queríamos algo que fosse chamativo, algo que fosse quase uma vitrine falsa de um suposto Brasil diverso, mas que mostrasse esse momento e não só o momento, vale dizer, a história de um Brasil que desrespeita essa diversidade. E aí, essas foram as palavras-chave que conduziram o nosso projeto, um percurso, na verdade, que iniciava com pausa, passava por reflexão, imersão, consciência, resistência e ação. A gente abre o projeto com reflexão muito forte que nos tocou muito no início dessa fase do concurso, de Darcy Ribeiro. O Brasil é máquina de gastar gente. Gastou seis milhões de índios e o equivalente de negros. Para eles, não, para adoçar a boca do europeu com açúcar para enriquecer uns poucos. O povo foi gasto como um carvão nesse país bruto. E essa frase nos levou a imaginar a leitura visual também desse projeto com essa materialidade do carvão, do elemento queimado. eu vou mostrar um pouco mais à frente como isso se materializou. Então, era uma pausa para reflexão. A gente colocava em um contexto global de dotamento de recursos, destruição, individualismo, ritmo acelerado, intolerância, o que pode o Brasil expor ao mundo? Na nossa visão, seria diversidade e resiliência. A diversidade natural, social e cultural, a gente apresentou como sendo matrizes e maiores riquezas do país, mas, ao mesmo tempo, falar que essa diversidade estava ameaçada. E, para isso, era necessário fazer uma pausa para reflexão. Essa pausa era necessária para a tomada de consciência e construção de um percurso de resiliência e de transformação. Então, o caminho que a gente buscava, isso que a gente colocou no projeto, era de oposição ao provável excesso de luzes, ruídos, efeitos visuais, malabarismos arquitetônicos e disputas de mercado que são comuns nesse tipo de exposição universal. Então, o que a gente propunha é uma atmosfera de imersão por meio de um duplo espiral em dois círculos. O primeiro passo desse percurso seria silêncio e sombra, em que os elementos pausa, reflexão e imersão guiariam esse caminho. E, depois, um momento de som e luz em que consciência, resiliência e ação seriam os definidores do espaço. E aí, esse percurso espográfico, ele promove essas imersões. Do lado esquerdo, aqui, vocês vão ver um diagrama na parte inferior que indica um pouco o que seria a escala do espaço e, no canto superior esquerdo, o trecho do projeto em que a pessoa estaria. O espaço dedicado à pausa, que seria a ideia de de volta às origens, encontro com as raízes, cultura indígena negra, a ideia era que a gente pudesse trazer imagens até os próprios objetos, a escultura de Krasberg, a fotografia de Claudio Dujar, a música de Naná Vasconcelos, o pensamento de Darcy Ribeiro, em um percurso de imersão, de pausa, imaginar as pessoas que vêm daquele percurso de malabarismo arquitetônico, de luzes, de vendas, de interesses de exportação e, em um momento, ela precisava entender que o Brasil não é necessariamente um país que simplesmente celebra a sua diversidade, mas tem uma diversidade ameaçada. Essas são fotos do trabalho de Claudio Dujar. No segundo momento do percurso, a ideia é trazer a questão da reflexão, falar que a diversidade está ameaçada, que há destruição e fome. Nesse momento, nós trouxemos a fotografia de Sebastião Salgado, música de Amanda Costa e o pensamento de Josué de Castro, quando ele diz que a fome é uma realidade demasiado gritante e extensa para ser tapada como a peneira aos olhos do mundo. E, nesse percurso, a ideia é que as pessoas pudessem, no meio do som e desse pensamento de Josué de Castro, também ter as projeções das imagens dessa exposição belíssima. Foi a exposição Terra, de Sebastião Salgado. Houve, inclusive, uma colaboração interessante nessa exposição nos anos 90, que foram fotos de Sebastião Salgado, texto de Saramago e música de Chico Buarque. Eu vi essa exposição em Recife. Circulou, não circulou muito. e ter um momento de imersão, que é aquele núcleo, o encontro dos dois espirais, em que não haveria imagens, não haveria som, haveria só um momento do que a gente chamou de uma pausa para reflexão. A pessoa sai do núcleo e volta para o que a gente chamou de ser uma tomada de consciência. Nesse momento, nós nos utilizamos da arte urbana, com gêmeos, cobra, com a ideia da animação, como um belíssimo trabalho de Menino e o Mundo. Volta com a música de Naná, mas acompanhada de crioulo, homicida, tudo associado a essa trilha sonora, que eu acho muito, se encaixa de maneira muito pertinente com a linguagem do filme. E o pensamento de Milton Santos. A gente está falando agora de um ambiente urbano e aqui esse pensamento muito forte, que ele coloca que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando-o a uma nova e dura adaptação em seu novo lugar. É fundamental ultrapassar a reconstrução solitária do indivíduo e transformá-la em ação solidária. A individualidade somente se realiza no grupo. Então, nesse momento do percurso, já há mais cor, mais luz, mas não é necessariamente festivo, mas no sentido de tomada, de reflexão e ação, mas mostrando essa realidade urbana do Brasil. E, já no caminho de saída, mostrar que essa diversidade é resiliente, que brota do fogo das cinzas, aqui a referência ao Cerrado, onde nós estamos, onde eu estou aqui, que tem essa característica de surgir das cinzas, de reviver depois de queimadas. E aqui, nesse momento, eram imagens de comunidades quilombolas, da cultura popular do Cerrado, com mais algumas peças ou projeções de peças de Frasberg e a música da cultura popular. Então, aqui são algumas imagens que ilustrariam esse percurso. Finalizando o percurso com a ideia de ação e a educação para o futuro sustentável, com a ideia da educação, a cultura popular e pensamento de Paulo Freire. A educação sozinha não transforma a sociedade e ela tampouco, então, sem ela, tampouco, a sociedade muda. E aí, continua com a arte urbana. E aí, falando da materialidade do projeto, a madeira carbonizada, tanto por questões técnicas, de resistência, durabilidade, mas pela questão simbólica da resiliência, a madeira de reflorestamento não queimada em alguns momentos em que nós queríamos dar mais luz, a pedra e a água como elementos que compõem. Aqui uma imagem que traduz o que seria esse pavilhão visto na chegada, com a flor do mangue, pelo menos era a nossa intenção como ideia de que ela pudesse estar no pavilhão, mas na entrada, que é essa obra do Kreisberg, e do lado esquerdo a entrada para o labirinto. Aqui são umas maquetes, uma maquete, fotos das maquetes que nós fizemos depois do concurso, que ilustra um pouco essa espacialidade. Então, a ideia do espaço era essa dupla espiral, esse percurso que seria feito, como foi explicado, com todos aqueles temas, até que a pessoa sai e se encontra no espaço final, que é o espaço de convivência, onde poderia ter exposições, apresentações, café. E essas são as atmosferas. Um livro que nos guiou muito nesse trabalho foi o livro de Peter Zunto, onde ele exatamente trabalha todos os conceitos associados à atmosfera da arquitetura e seus diversos elementos. Então, era um pouco essa atmosfera que nós queríamos passar, voltando aqui um pouco à ideia da atmosfera do primeiro ciclo, a atmosfera do núcleo, a atmosfera do segundo ciclo e aquele ponto de chegada, que é o espaço de convivência e o espaço como um todo. E a gente incluiu também no projeto um pouco a ideia do que fazer depois, porque esses pavilhões muitas vezes são grandes desperdícios de material, de esforço humano, de infraestrutura. Não fazia parte do concurso pensar nisso, mas nós decidimos pensar um pouco. Então, a gente viu que no entorno do Dubai havia vários países, várias fronteiras com situações de refugiados, de guerra, e todo o projeto, tecnicamente, estruturalmente falando, ele foi pensado em madeira de maneira que pudesse ser montado e desmontado. E a nossa ideia, mesmo que simbólica, mas seria possível se houvesse interesse, é que todo o material, não todo, pelo menos boa parte do material do pavilhão pudesse se converter em módulos do que a gente chamou de pavilhões humanitários, com vários equipamentos, abrigo, biblioteca, unidade de saúde, por aí vai. Bom, eu queria encerrar, eu acabei passando um pouco mais do tempo, eu imaginei 40 minutos, falei um pouco mais, encerrando um pouco com a ideia do concurso de projeto, como é que ele nasceu, então, o portal surgiu, surgiu dessa pesquisa realizada na Universidade de Montreal, então, eu queria que, além dos produtos naturais de um postdoc, que são artigos, relatórios, etc., que pudesse ter uma ferramenta de uso mais amplo, democrático, então, o portal nasceu entre 2008 e 2009, então, celebrou 10 anos o ano passado, como produto dessa celebração desses 10 anos, foram publicados dois livros, esses Dinâmicas do Jogo, Concurso de Arquitetura no Brasil, que é o que dá nome a essa nossa conversa hoje, e um pequeno livro, um livro singelo, mas que, de muito valor para a gente, que foi esse, de entrevista, um conjunto de entrevistas que realizamos com o Paulo Mendes, e que se transformou nesse pequeno livro Paulo Mendes da Rocha sobre concursos e memórias. E aí eu volto para o início, falando de algumas personalidades que estão presentes nesse julgamento do concurso do Pompidu, em meados dos anos 70, acho que foi em 77, por ali, não sei se vocês identificam, do lado esquerdo, Niemeyer, Jean-Pauvet aqui, Felipe Johnson aqui, e essa tensão ali em torno da ideia do que é julgar o concurso de todos os conflitos, mas também a gente pode ler essa imagem de várias perspectivas, pode ser da tensão e do conflito, mas pode ser também do encontro, da convergência e da colaboração, e, acima de tudo, do espaço democrático. Bom, essa é a síntese que eu trago para vocês. Queria abrir agora, não sei se era um pouco isso, que vocês queriam como base para a nossa conversa, mas eu acho que era isso um pouco o panorama que eu queria apresentar nesse início. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fabiano, foi incrível a apresentação, acho que está para lá do que a gente esperava, que lindo projeto ao final. Eu vou passar a palavra para o Guilherme tocar a conversa como ele escolheu. Obrigado, Marina, obrigado também, Fabiano, pela excelente, muito estimulante apresentação, essa questão do concurso em arquitetura é uma questão cheia de espinhos, bastante complexa, acho que você cerca bem ela, eu já te conhecia lá do contato que a gente teve em Montreal através do Chupan, que também é um colega que dedicou, a gente pode dizer assim, tem dedicado a vida dele a essa questão, talvez seja uma das pessoas no mundo que eu conheço mais apaixonada pela discussão a respeito do concurso e do julgamento da arquitetura e como a arquitetura é julgada e qualificada ou não qualificada, essas discussões sobre qualidade. E eu queria logo de cara não só agradecer, mas também aproveitar a oportunidade para, a partir da sua apresentação, lançar uma primeira discussão ou provocação que diz respeito, até porque você mencionou esse contexto francês no qual eu também conheço, me formei na França e comecei minha carreira de arquiteto lá e é incrível realmente essa quantidade de concursos, a revista Le Monitor que traz chamadas quase semanalmente de chamadas públicas de concurso, mas essa referência traz à tona não só, a referência francesa está não só nessa atualidade intensa dos concursos públicos na França, mas também historicamente que você lembra bem da Belas Artes, também, desse ritual que foi essa conquista de espaço e de uma espécie de competição de ideias para construir a cidade, para pensar várias coisas, seja do edifício excepcional, seja do edifício menos excepcional. E acho que é esse um pouco o ponto que eu queria tocar aqui com você, porque quando a gente fala, e acho que esse projeto que você mostrou é lindo, é um projeto que está nesse contexto, eu diria assim, mais no grupo de projetos que eu considero no grupo de condições de concurso, que está mais para mim no campo do excepcional. São pavilhões de exposição, são como mesmo a referência ao Pompidou, são grandes obras na França o governo Mitterrand ficou conhecido como o governo que lançou mão dessas grandes edifícios, marcos importantes, não só do governo dele, mas da República Francesa, etc., não foi só ele que fez isso, mas tem esse lado, tem esse campo dos concursos de grandes obras, de grandes feitos, e aí quando eu coloco o grande não é necessariamente em termos de escala, mas em termos simbólicos também, temos, e esse ponto que eu queria levantar mais, em termos de margem dada aos competidores para o projeto, margem de manobra em termos de pauta, de posicionamento teórico e de avanço tecnológico, avanço de ideias, quase assim, está no perfil desses concursos, mas nos 600 lá, porque você mencionou esse contexto, na França, existem muitos concursos que são bem menos ambiciosos do ponto de vista do que eles, ao que eles se propõem como projeto, às vezes é uma extensão de uma creche no município rural, às vezes é uma, né, uma repaginação de uma pracinha ou da pedestalização de uma rua, então tem todos esses, tem esse outro campo também do projeto menos excepcional e aonde é que eu quero chegar com essa, com essa pergunta, nessa discussão, é se, quando a gente fala do excepcional e do não excepcional, se a gente, talvez no Brasil, a gente continue nesse 880, né, ou a gente está falando de concursos por excepcional ou a gente não fala de concurso, assim, é como se a obra não excepcional não merecesse esse dispositivo, né, e aí me coloca muito, para mim, o papel do arquiteto, né, assim, acho que tem dois pontos no concurso, né, quem julga e quem está apresentando proposta, né, então, para quem está apresentando proposta, né, como se posicionar em relação ao dispositivo, né, e aí que margem de manobra e como é que a gente constrói essa, como é que a gente se posiciona em relação à possibilidade de construir um novo problema, né, ou seja, meio que jogar com a, assim, para além das regras do jogo, e isso também acontece na França, em concursos famosos que foram grandes por arquitetos que não jogaram as regras do jogo, né, e que fizeram, talvez, também, história, né, e aqueles que jogam as regras do jogo e que, e aí eu acho que é um pouco mais a bola no campo de quem está julgando, né, se essa, se isso que você apresenta como uma espécie de campo neutro, né, não digo campo neutro, mas é um pouco essa sensação de uma espécie de neutralização das apropriações indevidas que cada um dos campos poderia trazer para si, se essa espécie de interseção, né, não levaria para uma ideia de campo neutro e, nesse campo neutro, que possibilidade a gente teria de romper com o cerco de uma espécie de polícia discursiva, de polícia do possível, né, quando a gente, que eu acho que é um pouco, digamos, o aspecto um pouco perverso do democrático, que, assim, é, que você acaba reiterando um senso comum e aí você nunca consegue realmente romper com isso. Eu queria um pouco escutar você mais sobre isso, assim, sobre essas questões do excepcional e do excepcional e até que ponto o concurso não acaba em determinadas situações mantendo um status quo, assim, né, de um senso comum. Se isso é um problema ou não para você. Bem complexos, vamos lá. Não, assim, isso, mas extremamente, é, muito, são coisas que estão ali nas entrelinhas e que até eu teria abordado também, é importante que você tenha trazido logo no início, porque essas questões vão gerar desdobramentos em outras. Primeiro, sobre concursos para grandes ou pequenas obras. De fato, assim, no nosso contexto, o concurso é muito visto como um evento cultural. Claro, tudo bem, ele é, toda manifestação de reflexão no campo da arquitetura é uma reflexão cultural, mas, não só o objeto resultante do concurso, é muito visto como objeto de exceção, mas acaba que o concurso é visto muitas vezes como uma certa festividade, como uma celebração, como um grande encontro, e isso acaba associando muito, olha, ah, eu preciso agora de um grande monumento, então vamos realizar um grande concurso. E o concurso, antes de tudo, ou além de tudo isso, ele é um instrumento, precisa ser visto como instrumento público para ter acesso a um serviço prestado, um serviço público a ser prestado. E aí, quando a gente pensa na perspectiva do Estado, quando ele precisa de uma prestação de serviço, e aí ele se depara com várias possibilidades, então a essência do concurso é entender que quando se trata de um objeto de valor intelectual, que vai ter uma reflexão cultural, seja qual for a escala, ou tem uma materialização, essa escolha, ela não pode se dar por meios, quase como um leilão de menor preço, como um pregão, é preciso haver uma reflexão, por menor que seja o objeto, para aquela escolha. Daí a ideia do julgamento qualitativo. Então, como quem praticamente faz historicamente os concursos no Brasil são os IABs, então acaba que é um instrumento, e o IAB, todos nós sabemos, é um esforço voluntário de arquitetos que, dentro do possível, tentam se dedicar, não é uma estrutura que deveria organizar concursos. No caso do Brasil, ocorre porque eles não são realizados pela administração pública. No caso da França, que a gente citou, o concurso é realizado na administração pública, como outra licitação qualquer. A diferença é o objeto. O que permite que eu faça um concurso por um museu, um pavilhão, um pequeno posto de saúde, uma pequena escola. e aí eu acho fundamental entender que o concurso deve ser um instrumento primordial independente da escala. Eu lembro, não sei se foi sobre os concursos na Suíça, em um debate, alguém perguntou, mas será que chegou um momento em que o custo para realizar um concurso é alto ao ponto de ser inviável porque o objeto é tão pequeno e vai ficar mais caro às vezes que o próprio objeto? Eu lembro quando você falou que o custo social de não se ter um concurso como espaço democrático é muito maior do que qualquer custo adicional para eu promover porque esse custo social que se cria de escolher obras a quatro paredes por favores pessoais ou por predileções do gestor do momento o custo social disso é muito maior e a gente sabe desse custo aqui no nosso país. Então eu achei muito interessante essa visão na Suíça mas muito pequeno mas com quase dez vezes mais concurso no Brasil a grande preocupação não é o custo que o concurso vai ter é o custo social que não ter o concurso poderia causar e eu acho que um bom exemplo neste momento do quanto é possível fazer concurso para várias escalas é um concurso que está aberto nacional estou até vendo o passivo dele também que é um concurso para um banheiro concurso para unidade sanitária promovido lá pelo CAL é um belíssimo concurso pelo CAL Rio Grande do Sul com IAB Rio Grande do Sul para lá olha fazemos concurso para pavilhões mas podemos fazer concurso para uma unidade sanitária dentro de um programa de assistência técnica concurso que teve no Conde na Prefeitura do Conde para uma unidade de saúde numa comunidade quilombola alguns concursos de escola aqui no DF já temos essas iniciativas a profissão está começando a entender mas ainda é muito pouco para o tamanho do país para o volume de obras que nós temos mas já foi muito bem colocado é preciso entender que o concurso sim é um evento cultural mas ele não precisa ser limitado a excepcionalidade ele precisa entrar no cotidiano eu diria não só o concurso eu diria até a nossa formação o nosso pensamento entre estudantes professores arquitetos a gente forma muitos alunos e nos estudamos muito em torno do excepcional os temas de IPA os temas de projetos os temas de reflexão grandes museus grandes centros culturais grandes equipamentos mas tem alguém discutindo um pequeno banheiro para assistência técnica de habitação social uma pequena escola então eu acho que esse tema o cotidiano tem que estar mais presente não só no concurso mas na nossa profissão também não sei se sobre esse primeiro tema eu trouxe é sobre a questão do ponto de convergência ponto neutro eu acho muito bem observado essa é a grande dificuldade que se nós não tivermos cuidado o concurso ele acaba eternizando notoriedades mas notoriedades não que estarão projetando mas que estarão julgando porque ok então não vamos nos basear na notoriedade para contratar mas se a gente só se basear na notoriedade para julgar vai acontecer o que aconteceu em 1935 foram os notórios que julgaram não foi a nova geração e quando é que essa nova geração vai ter a oportunidade de se afirmar muitos desses países a França em alguns momentos eu vi que na Alemanha também uma coisa interessante que eles faziam é trazer para o júri vencedores jovens arquitetos de concursos anteriores eu achei muito importante a gente pensar na renovação do ponto de vista de julgamento porque se só participam do júri os arquitetos que tem tamanha notoriedade do ponto de vista da perspectiva da profissão até que ponto essa notoriedade vai ter essa dinamicidade para reconhecer o nome reconhecer a necessidade de transição é aquilo o concurso enquanto ideia de sistema democrático é uma ideia mas para ela se materializar como toda a experiência democrática tem uma série de componentes que a gente precisa trabalhar eu acho que do ponto de vista do julgamento esse seria um caminho interessante trazer mais a nova geração para julgar para ter esse embate para ter esse debate porque aí não seria necessariamente um ponto neutro seria um ponto de encontro mesmo que reconhecidas as tensões ali dentro o Carlos Brandão colocou aqui uma pergunta no chat eu vou repassar já ela porque acho que ela vai nessa linha também que ele pergunta se você concorda que existe uma dissociação entre concurso de ideias e viabilidade econômica e se você acha que o orçamento deveria ser um critério de julgamento importante em concurso de projeto primeiro é interessante é importante a gente fazer a distinção entre tipos de concurso o que é um concurso de ideias e o que é um concurso de projeto para contratação e execução a ideia de um concurso de ideia a noção de um concurso de ideias seja ele para estudantes para profissionais não necessariamente ele está vinculado a uma materialização a ideia do concurso esse concurso de ideias ele trata muito de uma reflexão mais ampla sobre o tema e que não necessariamente vai se converter em um projeto executivo a ser construído eu acho se a intenção de alguém alguém quer convidar o meio profissional ou acadêmico para discutir um assunto na sua essência mas não necessariamente que aquilo se converta em um projeto para um lugar específico a ser materializado eu acho que esse é o lugar de um concurso de ideias mas se a ideia se eu preciso de um projeto de uma escola de um posto de saúde de um edifício de uma sede administrativa o que seja aí é um concurso de projeto de arquitetura que tem como produto final um projeto executivo em que os vários condicionantes serão observados inclusive de preço do custo técnico de viabilidade construtiva o problema é que muitas vezes houve concursos de ideias realizados com o objetivo de construir e aí você faz julgamentos apenas com base de especulações de ideias e logo em seguida tenta materializar aquilo então eu acho que a gente tem que saber usar essas ferramentas conforme a necessidade Outra pergunta aqui do Weber Schmitt dessa vez como você avalia a realização dos mega eventos no Brasil Copa do Mundo Olimpíadas do ponto de vista dos concursos de arquitetura Primeiro que no nosso caso não houve praticamente relação entre concurso e equipamentos para os mega eventos até pela própria maneira como muitos desse equipamento precisavam ser desenvolvidos o que acontece antes de falar que o concurso é interessante para a profissão o concurso é interessante para a sociedade porque querendo ou não ele precisa ser público não tem como falar de um concurso a quatro paredes e muitos desses grandes equipamentos eles não suportavam a transparência e o tempo da democracia para serem realizados o debate a reflexão a confrontação isso leva tempo isso é fundamental mas muitos dos gestores que queriam esses equipamentos esses gestores não interessavam o debate o que é o fundamental do concurso também é isso nós forçamos esse debate seja ele para um grande estádio seja ele para uma pequena escola não é só ter a melhor escolha do melhor objeto ótimo o concurso dentro do possível vai entregar isso mas mesmo que ele entregue um objeto que não seja do meu gosto pessoal ou do seu mas ele permite um debate eu acho que esse debate eu acho que o problema é que muitos gestores fugiram dele é por isso que o concurso não foi realizado exatamente por ele abrir esse espaço democrático isso sem falar da própria natureza de grandes equipamentos para eventos quando o que a gente precisava na verdade era de não de um grande equipamento para evento mas de milhares de pequenos equipamentos de uso cotidiano E aí isso dá um gancho para mim para uma pergunta adicional que eu queria fazer sobre sobre o o processo o processo de participação e a compatibilidade dele ou maior ou menor com o próprio protocolo do concurso é porque o concurso na sua definição digamos mais conhecida é o é aquela está pegada ainda a ideia do século XIX de uma espécie de ideia iluminada de uma espécie de segredo construído dentro de cada escritório e aí de uma competição de propostas de solução para um determinado problema e na França isso foi de uns anos para cá foi muito muito criticado essa ideia do arquiteto que chega na sua ideia e que não tem muita oportunidade de contato nem com o cliente nem com os futuros usuários e aí essas soluções são meio que votadas ou julgadas resultantes de processos criticáveis porque justamente elaborados dentro de condições não participativas como é que você considerando a nossa realidade brasileira e isso que você falou agora há pouco sobre a autoridade de quem julga como é que você vê isso essa aderência a presença maior ou menor que o concurso permite desses processos em termos de participação popular nós temos uma cultura muito baseada nesse formato mais tradicional arquitetos que concorrem de maneira com base no anonimato em uma única etapa em que um júri também composto exclusivamente por arquitetos vai se debruçar entre três dias e sete dias sobre aqueles objetos e este é o vencedor para alguns casos para alguns objetos para algumas situações eu acho que essa fórmula ela pode funcionar algumas questões que não demandem grandes debates ou múltiplas etapas eu acho que pode haver e mesmo nesse formato eu acho que há espaço para o não arquiteto também dar a sua contribuição eu até mencionei ali na primeira parte da fala não confundir a participação com o júri popular que eu acho que é um erro em arquitetura que é você agora eu tenho cinco finalistas ali vamos abrir a votação na internet para escolher qual o melhor e a gente sabe no campo das mídias sociais o quanto as coisas podem ser distorcidas e manipuladas por likes dislikes etc informações falsas e tudo então não confundir participação como colocar agora vamos escolher aqui na internet quanto mais votações ou coraçõezinhos aqui esse vai ser o vencedor a participação popular da qual a gente fala é a presença no ambiente de julgamento um ambiente sólido um ambiente em que haja tempo em que se possa debruçar sobre o problema em diálogo então permitindo a participação de não arquitetos que no caso do Brasil eu até acho que essa participação de não arquitetos poderia até ser minoria sei lá um grupo de cinco cinco membros pode ser quatro arquitetos um não arquiteto ou depois a gente vai crescendo isso aos poucos já que na comunidade europeia a regra diz que os técnicos só precisam de um texto dois textos podem ser não técnicos mas a gente já está falando de uma de sociedade em que a cultura arquitetônica está disseminada na sociedade como um todo assim não só dentro de um campo profissional então acho no primeiro ponto no aspecto eu acho que é importante agregar essa participação ah eu vou fazer uma escola para a prefeitura do interior porque eu não trago alguém que represente a secretaria de educação ali arquiteto ou não para participar desse debate do julgamento e da sua opinião até porque quando o gestor participa dessa tomada de decisão ele se sente parte desse processo e de preferência alguém do corpo técnico que não seja tão volátil como alguém de uma gestão que vai durar quatro anos ali então acho que um primeiro aspecto é esse da necessidade de uma participação há outros processos muito mais complexos como por exemplo participei do concurso ano passado de um equipamento aqui para Brasília um grande complexo de lazeres esportes e cultura para uma área delicada do plano piloto aqui né nosso projeto acabou sendo o vencedor etc mas foi um concurso de duas etapas em que houve defesa para o júri um júri que se manifestava houve reunião com os com os promotores que era o consórcio privado responsável do empreendimento a construção do termo de referência foi uma construção que passou por audiências públicas passou por por quê pela sensibilidade do equipamento do conjunto para um determinado lugar para um determinado contexto então é importante lembrar que a participação ela não é só no júri então a própria construção da pergunta que é o termo de referência ela precisa ser amadurecida e aí indo para aquela voltando para o ponto inicial acho que um dos grandes problemas nos concursos é o problema da formulação da questão e aí você falou das regras do jogo a melhor maneira de conduzir um concurso é não estabelecer regras muito rígidas para que a dinâmica possa ser mais flexível quando eu faço uma pergunta que eu elaboro demais a pergunta eu limito as possibilidades criativas de resposta mas se eu quero criatividade nas respostas vamos fazer uma pergunta simples e abrir possibilidade para que elas venham eu acho que a ideia do concurso é essa é não complicar a pergunta e abrir um pouco mais espaço para a criatividade do debate eu estou acompanhando o chat aproveitando o silêncio dos colegas aqui fazer mais pegar esse gancho e fazer mais uma pergunta assim de respeito a nossa realidade muitas vezes um pouco na linha da pergunta do Cláudio agora não do Cláudio agora há pouco sobre viabilidade econômica muitas vezes a gente contrapõe inclusive nas nossas escolas de arquitetura a criatividade a racionalidade e um realismo econômico de meios principalmente quando a gente fala de obras públicas e mais ainda quando a gente fala de interesse social como é que você vê isso na perspectiva disso que você acabou de falar da de regras mais assim de uma pergunta menos precisa para uma resposta mais criativa eu acho que o grande desafio da criatividade para a criatividade não é não é disponibilidade de recursos é exatamente a escassez eu acho que o exercício da criatividade vai se estabelecer exatamente quando você vai ter pouco à disposição para uma grande solução ou mesmo que não seja grande mas para a solução que se adeque àquele contexto e por isso que eu acho que é fundamental na nossa no âmbito do ensino no âmbito da formação não sei de qual a melhor maneira para conduzir mas que o nosso exercício de criatividade seja sempre associado a uma certa escassez de recursos nós não somos parte de uma sociedade que pode esbanjar e que tem sobra temos até bastante recursos distribuídos de maneira muito desigual mas quando se trata desses equipamentos os recursos são sempre muito limitados não só o recurso para implementar esses equipamentos mas para mantê-los e eu acho o grande desafio é esse como esse concurso que eu mencionei da unidade sanitária você precisa fazer um banheiro que não custe mais do que 12 mil reais e que tenha tais e tais limitações e tais e tais essa é a grande oportunidade de ser criativo mas assim é relativamente fácil esbanjar a criatividade em um mega museu de arte contemporânea de 100 milhões de dólares assim então eu acho que isso depende muito da formação acho que a gente precisa trabalhar isso muito na escola como ser criativo com tão poucos recursos é porque geralmente vem a ideia que parece meio óbvia e evidente ou automática ou naturalizada de que poucos recursos signifiquem uma arquitetura simplificada com pouca margem de manobra e reprodução de técnicas então acho que isso que você falou aí ajuda a gente a alimentar a reflexão em todo caso que a gente está tentando desenvolver na FAO que uma coisa não implica necessariamente na outra então acho que é importante isso tem mais uma pergunta aqui do Weber sobre o seu livro com a Maria Helena Flynn e o Paulo Ribeiro sobre o Paulo Mendes da Rocha se na sua opinião se na sua opinião os concursos ajudaram no amadurecimento da arquitetura do Paulo Mendes falando desse livro que foi uma oportunidade muito importante para o trabalho nós estávamos completando 10 anos do portal e a ideia nós tínhamos uma sessão entrevistas no portal e era entrevistar uma conversa com o Paulo Mendes e publicar isso no site como mais uma entrevista e aí foram duas tardes de conversas muito agradáveis com ele e de repente eu me debrucei sobre aquele conteúdo e mesmo sendo um editor do campo digital do campo da internet há 10 anos um pouco mais eu tenho um apego muito grande ao papel ao livro e muitos especialistas inclusive na preservação e tudo entendem que todos os formatos vão passar todas as extensões vão se perder e o papel vai continuar sendo tendo o seu grande valor e aí nós tivemos a ideia de converter ao invés de uma entrevista publicada na internet que fosse um pequeno livro e aí pedimos autorização Paulo Mendes concordou gostou muito da ideia mas aí falando da pergunta eu acho que na verdade o concurso não necessariamente ajudou a amadurecer eu acho que o concurso acompanha a vida de Paulo Mendes da Rocha desde o início como ele mesmo falou o concurso me colocou diante de uma carreira pública o primeiro concurso logo no início lá poucos anos depois de formado e ele tendo a oportunidade de ser premiado e isso se desenvolveu então ele assume o concurso como antes de tudo como uma oportunidade de reflexão de colaboração mas a oportunidade de ocupar um espaço como um jovem profissional que não tinha como se inserir no mercado e foi o concurso que abriu as portas e claro para Paulo Mendes na minha leitura como para todos nós participar desses concursos é sempre uma oportunidade de refletir sobre temas com outras pessoas discutir tanto que Paulo Mendes mesmo depois dos 80 anos continuou passando concurso com novas gerações com escritórios das novas gerações de São Paulo então o concurso promove esse encontro também e eu acho que esse encontro eu acho que é onde tem essa ponte não é uma questão de amadurecimento mas de uma renovação constante então eu acho que o concurso permite essa renovação constante porque nós sempre buscamos parcerias que é outra lição talvez que o concurso dê é que a arquitetura não se faz só mesmo assim não é um jargão é que nós precisamos de algo para elaborar a arquitetura e durante muito tempo as escolas de arquitetura eu sempre tinha uma ideia monográfica da arquitetura arquitetura de um grande autor arquitetura de um grande criador enquanto o exercício do projeto tem que ser muito colaborativo e o concurso induz leva para esse caminho são poucos os concursos em que a gente está falando de uma pessoa sozinha trabalhando nisso então nesse sentido eu vejo que a obra de Paulo Mendes em situação de concurso ela é uma expressão não só de um eventual amadurecimento mas de uma renovação constante devido a essa própria reflexão que o concurso traz Marina colocou agora aqui uma pergunta sobre assim pedindo um comentário seu sobre o papel dos concursos estudantis na formação dos alunos é eu sempre primeiro como estudante eu sempre busquei participar de concursos como professor eu sempre estou estimulando meus alunos a participarem de concursos primeiro pela possibilidade de você extrapolar o universo ali territorial as fronteiras da sua sala de aula e depois da sua escola você poder dialogar seja por meio da confrontação ou da colaboração dialogar com pessoas da cidade do país ou do mundo sobre um determinado tema porque não só pelo processo que é o concurso de você se debruçar sobre uma questão mas depois do concurso você se perguntar como outras pessoas se debruçaram sobre esse mesmo problema eu acho em especial no caso dos estudantes não é só no sentido de ganhar ou perder um concurso eu acho esse não é o principal ponto mas é o primeiro passar por uma experiência coletiva de reflexão e segundo poder entender o pensamento dos outros também a gente ser muito um pouco menos voltado para o nosso pensamento mas construir a nossa ideia de pensamento a partir de uma colaboração entre várias visões então nesse concurso que vocês estão promovendo ir e vir com a participação de pessoas muito importantes no campo os estudantes tem que observar esse tipo de oportunidade e não ser ah poxa não ganhei não valeu a pena não vou participar mas a oportunidade exatamente de de ter uma visão mais abrangente e segundo aquilo o concurso voltando que eu tinha colocado é uma tomada de posição quando a gente vai olhar os livros Paulo Mendes Vivieca Souto Moura todos esses arquitetos tem um repertório de obras nas obras publicadas alguns nos seus sites os projetos que eles fizeram para concursos que sequer foram mencionados ou não premiados mas porque para eles tem um valor de produção intelectual muito grande então o estudante quando ele terminar o curso ele vai ter na participação do concurso já um um repertório de de produções de reflexões vitoriosas entre aspas ou não porque essa questão de vitória derrota é muito relativa mas que isso vai ajudar no amadurecimento inclusive permite apresentar esse jovem profissional ao meio então lembrar que o eu não preciso ser um vencedor de concurso para reconhecer naquele meu projeto algo de valor como uma produção intelectual como uma tomada de posição isso acho que é muito importante que você está falando assim e acho que tem tudo a ver com com a pergunta da Marina que é como é que a gente também como é que concurso não só ajuda o estudante mas pode ajudar o próprio curso né no qual ele está inscrito assim a se a se a se questionar e a e a provocar essas construções de pauta o posicionamento do próprio assim a maneira como como os professores também se posicionam já que eles também não deixam de ser uma referência à sala de aula falando isso porque a gente está na conversa aqui do meio-dia da FAO FRJ e isso tem sido né assim eu tenho em todo caso tentado levantar não só eu mas assim é uma coisa que que a gente vê o quanto as escolas no Brasil né que a gente falou dos contextos fora do Brasil né onde tem mais concurso etc enquanto nas escolas do Brasil tem um apego assim a uma espécie de objetividade no ensino da arquitetura né que tem uma referência tecnocrática muito grande assim né do certo e do errado né nos próprios julgamentos que são feitos dos trabalhos em bancas né dentro das escolas a própria figura da banca que é uma coisa recente né que não é muita prática de uma tradição aí de décadas né então como é que você vê isso porque eu sei que você é professor também se o fato de participar de concursos interfere ou influencia na sua prática docente em sala de aula e como você conduz isso assim se isso é importante assim se você vê uma comunicação de uma coisa com a outra ou se são atividades distintas pra você é não muito eu acho que tem eu acho o próprio fato de participar de concursos há tantos anos eu acho que é um pouco essa necessidade vinculada um pouco a minha atividade como professor de buscar essa renovação constante de ser testado o tempo inteiro o nosso campo não permite a comoração no sentido da reflexão do debate mesmo e essa participação a participação em concurso pra ter oportunidade de um contrato de projeto resultante de concurso no contexto do Brasil é muito difícil não deve ser isso que vai mover os escritórios os arquitetos necessariamente ainda talvez pode ser que daqui a alguns anos quando forem centenas de concursos como em outros países ele seja também além de uma oportunidade de afirmação cultural que seja também oportunidade de trabalho então como oportunidade de trabalho é uma situação muito escassa ainda mas é uma oportunidade de dialogar melhor com as novas gerações com os alunos até porque muitos deles acabam virando parceiros colaboradores desses concursos então um dos meus sócios é um ex-aluno por exemplo então as gerações se encontram nos concursos isso não é de hoje quando a gente vai olhar nos anos 50 a gente vai ver aqueles colaboradores ou estudantes que depois são os arquitetos que estão ali essa colaboração é presente e muitos deles estavam nas escolas muitas equipes que são equipes participantes de concurso são equipes que nascem nas escolas de arquitetura então esse vínculo escola concurso prática reflexão eu não vejo como dissociar e eu acho que as reflexões mais ricas tem essa essa continuidade então eu procuro sempre trabalhar nisso e uma coisa que eu tenho feito muito muitos colegas professores têm me dito é usar o concurso também como como instrumento de reflexão temática em sala de aula eu quero discutir desenho urbano vamos ver aqui o último concurso de desenho urbano em tal lugar o que que essa o que que se está pensando aquilo que a gente falou assim a arquitetura para que ela se materialize muitas vezes leva 10 15 anos uma ideia que eu tenho hoje para que ela seja publicada em alguma revista ou um livro de referência eu vou ver isso aqui há 10 15 anos mas se eu entendo que a manifestação técnica intelectual sobre um tema ela não necessariamente é aquela materializada eu preciso ver o concurso que está sendo cujo resultado está saindo agora porque eu vou ter uma percepção extremamente contemporânea do pensamento da arquitetura então eu tenho uma visão muito de falar de arquitetura contemporânea não é só falar da arquitetura materializada é falar da arquitetura expressa no âmbito dos concursos por ser essa reflexão latente saída do forno naquele momento que vai que é a voz das novas gerações até porque uma pesquisa de iniciação científica que eu estou desenvolvendo agora com os alunos mas só para confirmar uma coisa que a gente sabe as novas gerações são as gerações que mais vencem os concursos porque por conta dessa busca pelo novo pela renovação pelo diálogo constante tá ótimo não sei a gente tem estudantes aqui na sala não sei se eles querem fazer eu escuto muitos professores se manifestando fiquem sentam-se à vontade aqui para reagir questionar apoiar não 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 eu acho que se os alunos estão acho que a conversa está maravilhosa eu podia ficar até o final do dia fazendo pergunta para o Fabiano porque acho que a sua perspectiva assim o amadurecimento né Fabiano que você traz para nós sobre esse tema é muito importante eu acho que tem essa cultura de arquitetura que a gente sobre a qual a gente reflete como professor como arquiteto como e quais são esses conhecimentos que a gente também pode ajudar a difundir né por exemplo a sua fala ela é um manifesto né é uma chamada é um grito para não só para que as pessoas se envolvam com esses processos democráticos de desenvolvimento da arquitetura mas que também os próprios alunos se comprometam com isso ao longo da vida profissional tanto no papel de participante quanto no papel de julgador e de a responsabilidade de promover né e facilitar esses processos que são sociais eu aprecio muito também o seu posicionamento político social né que acho que ele passa pela sua fala de muitos modos que eu encontro assim importantíssimos também né existe sempre uma neutralidade política na fala não sempre mas às vezes uma neutralidade política na fala acadêmica que também pesa então é muito bom ver como o seu trabalho de pesquisa empurra né impulsiona algumas verdades sobre os momentos históricos esse entrelace é muito muito bonito eu acho que pra nós é um enorme presente a sua presença nesse momento né em que a gente tá abrindo essa experiência bastante assim um chute né que a gente fez de pensar será que a gente pode organizar um concurso o que será sabe como que é difícil e então a sua fala ela é muito importante pra gente acho que você ocupa um lugar já no contexto da cultura de arquitetura do Brasil que precisa crescer né e unificar também nacionalmente internacionalmente então muito muito obrigada obrigada também Guilherme e todos eu acho que a gente pode encerrar mas eu queria também deixar esse convite aberto pra você não ficar muito longe Fabiano pra gente continuar aprendendo com você sobre tudo isso então muito 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 obrigada eu que agradeço pro diga Guilherme não não só ia também agradecer como a Marina a sua disposição em estar aqui com a gente conversando sobre isso um tema assim centralíssimo né como você bem colocou nessas últimas falas aí envolve essa conexão de espaços de ensino né espaço profissional espaço de pesquisa reflexão etc que hoje cada vez mais estão se comunicando uns com os outros e se tornam separáveis então assim agradecer muito porque acho que esse tema ele é ele é muito ele é ele é muito convergente né dessas dessas práticas nas quais a gente navega como um só corpo né assim como uma só cabeça e que estão cada vez mais sobrepostas né então muito obrigado mesmo acho que a estratégia aí dos organizadores da da conversa do meio dia de chamar você foi ótimo obrigado a Marina também pelo convite para interagir com você aqui hoje eu que agradeço está sendo um prazer esse encontro com vocês eu estava confidenciando a Marina no primeiro contato que eu tive com ela assim que eu estranhava um pouco né que o Rio de Janeiro como um conjunto de espaço de campo né entre profissionais estudantes eu tenho acompanhado as estatísticas até porque eu não só por conta do livro as pesquisas que eu faço na escola com os alunos quem tem participado dos concursos quem tem ganho quem tem promovido e apesar do grande número de profissionais da grande tradição em arquitetura que se tem no Rio de Janeiro eu vejo que essa presença tanto de estudantes como de profissionais quanto das escolas não é proporcional a toda a cultura que o Estado tem então eu estava comentando que uma iniciativa como essa eu acho que ela ela abre uma perspectiva porque como eu coloquei ali o concurso é um lugar de encontro Angelo Butti inclusive no extremamente delicado e muito bondoso que ele foi no prefácio do livro ele lembra também que concurso tem essa origem na palavra do lugar de encontro ali da estação então concurso é o lugar de encontro concurso é caminhar junto e eu sinto é preciso que os estudantes as novas gerações e as velhas gerações do Rio estejam ocupem mais esse espaço porque a gente sabe que há uma diversidade uma riqueza muito grande de produção mas eu não consigo ver esse diálogo nos concursos eu vejo novas gerações de arquitetos sendo premiados de Minas do Paraná de São Paulo do Rio Grande do Sul vejo gerações importantes discutindo concursos lá na Paraíba então há um momento muito oportuno apesar das grandes dificuldades pelas quais todos nós estamos passando mas de criar essa conexão eu acho que talvez essa equipe que está se formando que está se formando não se encontrando pelo menos e tanto nas conversas do meio dia como no concurso agora de Vida e outras iniciativas que vocês vão ter eu acho que é uma oportunidade de abrir caminho para preencher essa lacuna que eu confesso que eu tinha tanto que é a primeira eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de encontrar vocês da UFRJ que eu acho que a gente tem um caminho importante de trocas aí pela frente que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho Obrigado.